As escolas públicas prolongaram o feriado e só retornam na próxima quarta-feira. Na BR-010 o cenário é bem diferente. A movimentação de veículos começa a aumentar e o trânsito fica lento. E a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização para evitar acidentes. Mas muita gente resolveu viajar para aproveitar o início da semana. Aqui no Terminal Rodoviário de Imperatriz se registrou um aumento de 30% do fluxo de passageiros por causa desse feriado prolongado. Das três empresas que operam aqui, duas tiveram que escalar ônibus extras para dar conta da demanda que deve ser grande até o retorno de quem viajou neste período. Os destinos mais procurados são as Chácaras, Cachoeiras da região e também a capital São Luís. Em Imperatriz o feriado foi esticado, já que no último sábado o feriado foi nacional de Nossa Senhora de Aparecida, Padroeira do Brasil. E hoje, terça-feira, o feriado é local de Santa Teresa d'Ávila, Padroeira da Cidade. E hoje, terça-feira, o feriado é local de Santa Teresa d'Ávila, Padroeira da Cidade.